Bom dia, filha. Bom dia. Ah, que peguiça. Que peguiça, mãe. Que peguiça. Bom dia, galera. Bom dia, Flog. Que peguiça, Flog. Que peguiça. Vou tomar café. O diazinho amanheceu assim, ó, preguicento. Estava chovendo. Ó, tá até molhado ali, ó. Tá vendo? Mas já parou. Tava chovendo bem fininho. Mas já parou. Bate. Bate. Esse aqui é aquele iogurte que eu comprei. Pense leve batavo. Ai, não gostei muito da textura. Assim, meio xoxo, sabe? Não sei, não gostei muito. Mas é zero. Achei a textura meio que areenta, não sei. Sabe, não é lisinho. Não entendi. Parece uma areiazinha. Não entendi. Mas com granola, tia Sônia, tudo fica bom. Nossa, granola tá uma delícia. A situação desse cabelo. Sim, minha filha. Esse é o meu ninho de mafagafa do momento. Olha isso, ô, Brasil. Presta atenção. Pense que eu tomei chuva, briguei com gato, sei lá. Mas esse é o momento exato pra gente fazer o quê, ó? A lambreca do ó de coco. Sabadou por aqui. A gente vai o quê? A gente vai cuidar da garota brasileira, menina. Que tá mais que a timbala de dor nas costas que tudo nesse mundo. Já vou aqui pra Sani um ó de coco nesse cabelo. Pra depois a gente fazer uma hidratação mega transformação. E o vídeo de hoje vai ser cuidando da garota brasileira. Menino do céu, se eu conseguir pincar esses cabelos, você milagre. Esse aqui é o ninho de mafagafa que eu fiz ontem festinando esse banheiro. Vocês lembram? Pois é, mas passa o óleo de coco que tá acabando. Inclusive, eu vou acabar com ele aqui tudo, ó. Nos cabelos, pra tirar depois. Uma delícia, né, gente? Uma delícia. Vou passar, vou passar uma máscara pra tratar. Vou fazer a sobrancelha, uma esfoliação nesse rosto. Pra ver se essas espinhas desaparecem. O que vocês estão fazendo hoje, Brasil? Sabadou por aqui. Vocês vão ver o vídeo no domingo, né? Ah, eu vou mostrar hoje pra vocês lookinhos e coisas que eu fiz pra mim. Então, eu vou provar os lookinhos que eu comprei. Tem 200 anos ali. Agora, quando eu fiz luzes, uma moça lá no salão que trabalha lá me disse que o óleo de semente de uva é melhor do que o óleo de coco. Se procede, Brasil? Essa informação procede? Porque se procede, vocês contam pra mim aí. Esse aqui já foi, ó. Já é os. E eu preciso comprar outro. Então, se o óleo de semente de uva for melhor, vocês me falem nos comentários. Porque daí eu vou comprar, em vez de comprar óleo de coco. Entendeu? Agora eu faço uma pituca e deixo esse trem aqui agir. Essa meleca no cabelo. Aí depois eu quero ver eu ir lá no centro da cidade com o cabelo assim, não vou. E não tem recurso. Você passou esse aqui no cabelo, mas você não vai na padaria assim. O recurso é só lavando. Você encontra o cheirinho, né? Então, partiu, partiu, cuidar da gente. Assim, lindo e bela. Vou aproveitar agora este momento com a escova de dentes, que no caso não é de dente, é de sobrancelha. E vou tirar minha sobrancelha, acertar os pelinhos. Eu vou fazer isso ali na cama, de boas, deitadinhas. Porque a luz hoje não tá muito legal. Aqui posso acender outra. Mas, gente, tá nublado, sabe? O tempo não tá bonito, não, sabe? Chuvinha, não tá bonito, não. Então, ó. Vou acertar aqui enquanto esse negócio que age. Enquanto eu aguardo aqui o milagre, que é o outro escoco no cabelo, menino, pra ajudar o ninho de uma fagafa aqui, eu vou fazer minha sobrancelha. E esta aqui é uma escovinha, que eu uso só pra sobrancelha, tá? Ninguém escova da escola, não. Olha a cor da bicha. Porque, às vezes, a gente passa um lápis de um trem aqui, que é pentear. Então, eu vou fazer meu acertinho de sobrancelhas aqui. Enquanto esse negócio aqui funciona. E no banho eu faço a esfoliação depois. Eu tenho aqui este espelhinho, que é o que eu uso pra fazer a sobrancelha. A tesourinha, a pinça e a veia e escova de dente. Não posso encostar em nada, porque senão, né, vou manchar tudo de óleo. E não vai ficar bom, não vai dar bom. Então, eu não posso encostar em nada. Vou fazer aqui rapidinho. Não tem tanto pelinho assim pra tirar. A pessoa tá toda trabalhada na olheira, no olho de coco, no olho da mamona, na cara que escorre, né? Desse jeito, mas eu não dormi bem, não. Minha coluna, já falei com vocês, né? Mas eu vou dar um trato no Visu. E mais tarde, com esses cuidados, pretendo estar mais belinho aqui no vídeo. Esta é a realidade da garota brasileira hoje. Então, partiu. Partiu dar um jeito nas sobrancelhas, pra não ficar cataturando a gigante. Não tem muito o que fazer, não, gente. Eu tenho muita sobrancelha, mas é um pelinho aqui, eu tô ali. E cortar uns fiap indecente que cresce pro lugar errado, sabe? Só isso. Hoje o almocinho por aqui vai ser simples, do jeito que eu gosto, bem fresquinho. Tem comida pronta pras crianças ali, tô até esquentando no micro-ondas já. Pra mim, eu tenho o arroz, que eu cozinhei, disse, ó. Quem cozinha, quem deixa na geladeira, quem congela, sempre tem, né? Aqui eu tô fazendo uma saladinha. E é triguilho, sabe? Aquele triguilho que eu também deixei de molho ao micro-ondas. Minha visão é que o meu papá ficou pronto. E aqui tem salsinha picadinha. Aqui é amendoim, sabe? É xerenzinho de amendoim, esse aqui. Vou colocar a pimenta biquinho. Aqui tem cenoura crua. Aqui tem o ovo cozido. E eu tenho carninha ali que eu tô esquentando também, que sobrou de ontem à noite. Tô só esquentando. Eu limpei os biquinhos aqui. E aqui eu posso colocar o que eu quiser nessa saladinha. Mas eu gosto muito assim, ó, com salsinha. Aí eu coloco uma amendoazinha, um amendoim, o que eu tiver em casa, mais fácil. Bastante azeite. Sal. Posso colocar tomate, cebola. Mas geralmente eu faço assim que a Ana come. E hoje é sábado, né? Eu tô falando as crianças porque o marido foi trabalhar hoje, gente. Cestou da gente ontem, foi furado. O Rodrigo não podia nem cestar. Porque hoje ele vai trabalhar o dia todo. Tá bem apertado. A Ana firma disse, né? E assim, gente, ó. Só temperadinho. Esse aqui eu como puro, adoro. Mas eu vou colocar um pouquinho do arroz pra aumentar a quantidade de fibras. Vou colocar carninha ou ovinho pra aumentar a proteína. E as crianças vão comer parmegiana porque tem ali. Então, eu vou colocar um pouquinho do arroz pra aumentar a quantidade de fibras. 3, 2, 1, go. Mãe? Mãe? Tá chovendo, só que tá abafado. Tá chovendo e tá abafado. Sensação térmica, se tá de 33 graus, tá abafado. A Ana acabou de dizer, né? Acabei de tomar meu banho. Fiz uma esfoliação. É, tá difícil ficar sem ventilador. Hoje eu tô no ventilador. Estou afim de mostrar pra vocês uns lookinhos que eu vim pegar um negócio no guarda-roupa que eu achei, menino. Eu comprei esse 30 em tempo. Tempo. Falei que ia mostrar no vlog e deixei na sacola. Nunca mostrei. Chegaram mais umas coisinhas que eu comprei pra mim. Como o vídeo hoje é de autocuidado, de coisas para mim. Eu vou aproveitar e te mostrar. Por isso estou, assim, toda trabalhada no hobby. A sobrancelha ficou como ela é, gente. Só dei aquele tapeado, sabe? Aquele tapeado. E passei o hidratante na pele agora. Nas unhas, nas cutículas é importante. Remedio de unha no pé. E outra coisa que eu sempre... Gente, sempre me esqueço de fazer. Vocês são assim também. Hidratante. Sabe tomar banho e passar hidratante no corpo? Aí o que eu faço? Deixo no banheiro. Ter o hidratante eu deixo lá no chuveiro. Porque aí eu passo ele lá. Se eu quiser enxaguar, eu enxago pra tirar o excesso. Sabe quando tá muito quente? Ou eu... Não sei. Quando eu acho que eu preciso. Dizem que eu preciso de mais hidratação. Eu passo o olhinho. Sabe aquele tipo de olhinho serve? É este que eu passo. Então vou pegar ali meus lookinhos pra mostrar pra vocês. Aí fica a dica pra vocês. Gente, esqueci as roupas na sacola. Tipo, não recomendo. Porque a sacola está amassada. Toda amassada, ó. Sacolinha da C&A. E as roupas estão amassadas. Que eu vou ter que passar nada. Passa uma aguinha, misturinha aqui, menino. Resolve tudo. Mas eu vou te mostrar tudinho que chegou de autos cuidados. No caso, tudo que chegou pra mim, né? Nem autocuidado, gente. Isso chegou pra minha pessoa. Não deixe de ser um autocuidado, né? Tudo que você compra pra você. Que seja um batonzinho, minha filha. Que seja, né? Um negocinho assim, diferente. É autocuidado. É cuidar de você mesma. Então eu compro muita coisa pra casa. Muita coisa pras crianças. Eles são prioridade, né? Quando a gente é mãe, a gente faz isso. Mas de vez em quando a gente compra assim. Esse aqui já tem tempo que tá aqui, gente. Eu esqueci. Quem acompanha aqui no canal, viu o vlog de eu ajeitando o guarda-roupa aqui. Eu fico pra uma semana limpando esse guarda-roupa por dentro. Foi quando eu comprei as roupinhas. Vou te mostrar. E quem acompanha aqui também já viu que chegou pra mim. Isso é um autocuidado. Porque não deixa de ser, né, gente? Um mouse. Esse aqui é com fio. Porque eu tenho um sem fio que vive acabando a pilha. E aí, gente, vocês não têm dinheiro pra ficar comprando pilha toda hora. Eu comprei esse daqui, ó. E ele é bonitinho. Nem liguei ele ainda. Eu vou ligar ele depois e mostro pra vocês. É este mousezinho aqui. Vamos abrir. Ai, eu dando spoiler aqui das roupas que estão aqui, ó. Tem segredo não, gente. Tem segredo não. Comprei na Amazon. Estava com preço ótimo. É da HP, ó. E ele é um mouse gaming. No caso, porque ele acende aqui na lateral umas luzinhas. Depois eu vou ligar e mostro pra vocês, ó. A emborrachadinha gostosa. Grandinho. USB normal, tá vendo? Só pra edição de vídeos mesmo. Vou testar ele ali depois. Falo com vocês. Eu paguei R$35,99 ou R$38,00. Alguma coisa assim. Entre R$35,00 e R$38,00. Outra coisa que eu comprei pra mim. Quem acompanha também os vídeos de comprinhas. Chegou pra mim. Da Brae. Essa máscara de Vini. Pra cuidado com as luzes. Comprei. Quero testar. Já vou deixar lá no banheiro. Próxima lavagem vai ser com uma delas, ó. Porque eu comprei duas. Essa daqui é a Brae Revival. Também, ó. Máscara de tratamento. Comprei menor. O preço tava melhor na Amazon, viu, gente? Chegou super certinho. Demorou um pouquinho. Eu comprei outro produtinho também que ainda não chegou. Também da Brae, tá? E é a minha cabeleireira que indicou. Então vou levar lá pro meu banheiro. Pra deixar lá pra usar. O pote é bonito. Vamos ver como é por dentro. Ó, pra isso. Cheirosa. Deixa eu ver daqui. Ai, daqui é só umzinho, ó. Cremezinha, tá vendo? Cor de pele. Quase. Revivam e divinem. Conto pra vocês se é boa. Foi indicação da cabeleireira, tá? Comprei um Curvex novo. O meu, velho, estava arrancando meus cabelos dos olhos e tudo, gente. Estava acabando com os meus cílios. Vocês têm que ver. Como que tava feia a situação. Ó, que bonitinho. Veio com uma travinha aqui, legal. Uma borrachinha nova. O meu tava todo empenado. E aí, ó. Bem maciozinho, tá? E olha que tá com a trava, né? Gostei. Depois eu conto pra vocês. Esse é da Enox Beliz. Tá vendo, ó? Vou contar pra vocês se é bom ou não. Depois que eu usar. Vou usar depois ali. Aí eu te conto. Vou guardar esse aqui. Porque não pode perder. É a borrachinha sobressalente. Tá vendo? Então, vou deixar aqui pra uso. E funciona mais ou menos assim, ó. Bem à vontade que eu estou com vocês, né, gente? Vocês estão vendo. Eu sou essa pessoa. Tá bem à vontade. Por isso, tô aqui, ó. No meu quarto. Na minha meia-luz. Né? Porque eu dizia... Tá ajudando Jesus, não. Contando pra vocês. O meu estilo mudou muito nos últimos tempos. E ao mesmo tempo não mudou nada. Porque eu sempre fui muito básica. Eu tenho muitas coisas elegantes e tal. Mas não tô tendo uma coisinhão pra gente viver. Depois dessa pandemia, gente, as festas foram de ladeira abaixo. E eu mudei pra muito longe. Então, minhas roupas chiques não estão tendo oportunidade de usá-las. Porém, eu estou numa vibe calças curtas. Calças pantacu. Porque eu tô cheia de varizes na perna. Eu preciso fazer cirurgia pra tirar a veia. Pra depois fazer aplicação nas varizes. Então, eu tô meio incomodada com shorts. E aí, neste caso, estou comprando calças curtas. Eu comprei umas duas esse ano já. Um pouco mais curtas. E adorei, adorei. E por isso, agora eu comprei mais duas. Vou te mostrar. Não repare o amassado, menina. Porque amassou na sacola, como eu disse, ó. Amassou bem. Essa aqui tem a lavagem mais escura. Não tem lá. Ecretação da Marisa. As duas. E, gente, são lindas, lindas. Eu fiquei apaixonada. Eu vou vestir pra mostrar no corpo, né? Vamos fazer um provador. Há tanto tempo que eu não faço provador. Trabalhava com isso, Brasil. Hoje não faço mais. Hoje não faço mais, né? E essa aqui diz, claro, ó. E eu paguei R$109,95 cada uma. Cada uma custou esse valor, tá? Elas são lindas. Número 42, na Marisa, sem lycra. Tomara que esteja servindo ainda em Brasil. Vai que às vezes engordou do dia que comprou pra cá, né? Vai que estão aqui as cores. E na CEA, menino, ó. Essas amassaram com força, tá? Duas blusinhas cropped, camisa cropped, sabe? Comprei essa de abacaxi, que a Rebeca falou, mãe, é a sua cara. E comprei esta de molhangos. Eu vou passar elas um pouquinho, passar nada. Eu vou passar misturinha nelas. E volto vestida pra mostrar pra vocês, é claro. Outra coisa que eu comprei recentemente foi o que, gente? Foi o que, gente? Um tênis da Coca-Cola. Sabe essas promoções que dá louca na Amazon? Pois é, paguei R$129,90 neste tênis. E eu amei os tênis da Coca-Cola. Eu tenho três agora. Dois esportivos e esse aqui que é mais socialzinho, que eu vou te mostrar, menino. Estava posicionada. É outra coisa. Eu não tô fazendo unha do pé por causa da alergia. Então, tô andando muito de tênis. E aí, eu comprei este. Olha que coisa mais lindinha. Um nudezinho, tá vendo? Baixinho, simplesinho. Ai, gente, eu adorei. Eu que tenho o pé largo, grande, a Coca-Cola me vestiu bem, sabe? Eu gostei muito. E o tênis é lindo, gente. Zero defeito. Tem o branquinho também, que quando voltar a ter a promoção, eu vou comprar do mesmo. Eu ia comprar dois no dia, mas eu fiquei com medo de me arrepender, de não servir bem, ter que devolver. Aí, daí, eu peguei esse que é rosezinho. E aí, agora, quando entrar na promoção, de novo, porque tá R$200 e pouco agora, eu compro o branquinho, porque vale a pena demais. Você não tá entendendo, não tá dane pra se concentrar em ser chique, gente. Eu tô derretendo, derretendo. Derretendo que fala. Ah, mas tô com o meu lookinho aqui, vou te mostrar no espelho. Luzes amarelas aqui no corredor. Essa casa hoje tá extremamente escura por causa da chuva. Então, você já desculpa aí a iluminação. Pode ser que mude bastante na claridade depois. Mas é isso, gente. Isso é uma camiseta amarela do Zé Bocassi. Eu que deixo anel achando que eu vou sair, gente. Porque tá vendo o visto de roupa, tá achando que eu vou sair. Olha só. Essa é a calça alta, que tampa o meu umbigo. Isso é um milagre. A maioria das calças não tampam o meu umbigo. Tá um pouco amassada, Brasil. Reconheço. O tênis também já está no pesito. E esse é o tipo de camisa que eu tô gostando, ó. Essas camisetas cropped. Que fica mais curtinha na frente, mais compridinha atrás. Olha só a calça vestindo muito bem, gente. Eu achei lindíssimo. Esse é o look que eu tô gostando ultimamente. Calças mais curtas, camisas assim. E essa é de abacaxi, muito bonita, cropped de abacaxi. A gente pode passar essa roupa pra ela melhorar, mas a gente pode também lavar ela, dar uma sacudida. Ou botar ela ali no banheiro pra tomar o vapor. E ela vai se aguentar sozinha, gente. E ó, a Coca-Cola no meu pé é hiperconfortável. Eu adoro. Eu tô suane. Olha só. Calça escura, cabeluzinha clara. Vou trocar e mostrar o outro look pra vocês. Conta pra mim se vocês gostaram. Resolvi vir até aqui fora pra você ver o tonzinho certo, ó. Mas tá escuro hoje. Como eu disse, chovendo. Vocês estão escutando? É chuva. Inclusive, tá molhando tudo a varanda aqui. Deixa eu fechar. Ó, ventinho. Gostoso, mas tá chovendo, gente. E o tonzinho certo da minha blusa é este. Eu sou a pessoa suspeita em falar, porque eu amo o dia esclaro, gente. Eu amo o dia esclaro no anel, achando que eu vou sair. E esta blusinha cropped ganhou meu coração. Eu queria uma de cada. Tinha mais modelos lá, mas, gente, eu não tinha dinheiro pra comprar todas. Eu queria todas. Olha só, essa calça veste muito bem. Eu adorei essa calça. Mantive no pé o tênizinho, tá? Vocês gostaram da minha blusa de morangos? Ela tá, tipo, muito a minha cara. Porque eu gosto de coisinha mais pelada, mas um pelado assim, ó. Bem discreto, sabe? Só aqui nessa faixa, que não incomoda ninguém, não atenta ninguém. Continuo sendo garota brasileira, gente. Olha só. Você é lindo. Com manguinha, que eu adoro manguinha. Ai, este vai ser meu look do verão, pelo jeito. Vários tipos de blusinha, assim. Tô olhando na Shein, pra comprar umas assim. Vou até fazer pedido já, porque, gente, ganhou meu coração esse modelito. Se o Chanel deixar, eu vou mostrar pra vocês na claridade, ó, também. Olha, gente, que moranguinho mais fofinho. Eu amei. Amei. Achei que vestiu muito bem. Eu gostei muito, sabe? Eu gosto muito de manguinhas, ficar confortável. Tava olhando ali, eu tô cheia de roupa que eu nunca usei. Cara, eu posso fazer vídeos e vídeos de roupas, assim, ó. Dez looks que eu ainda nunca usei no meu guarda-roupa. Deixa eu te mostrar meu relógio. Ele tava carregando ali, ó. São 4h36 da tarde, tá vendo? E hoje é sábado. Tá vendo aqui? Ele marca. Eu consigo mudar o fundo dele. Eu tô deixando esse aqui, porque combina com essa pulseira. Tá vendo ele meio azulado, meio verde, ó? Ele tá com zero passo, porque a pessoa tem dois dias ou três que não bota o relógio no braço. Ele veio com a pulseirinha preta, que é a que eu menos uso. Nossa, eu menos uso, ó. Tá até empoeiradinha. Ó, eu tava espirrando lá no quarto. E esse é um verde militar, eu gosto bastante. Que veio com essa aqui, pretinha, né? A segunda pulseira que eu comprei pra ele foi essa aqui, que é um rosa bebê, tipo, quase cor de pele, ó. Bem clarinho. A terceira, meu marido me deu, foi essa daqui, ó. Laranja. Tá vendo? A quarta que eu comprei foi esta. E depois essas duas. Tá vendo? E aí, eu tava com essa aqui antes dessa. E com essa antes dessas. Agora, eu não sei se eu coloco uma dessas, se eu volto pra uma dessas. Qual é a vibe do momento, gente? Eu adoro esse relógio. Acho que eu vou botar essa aqui. Tem um tempo que eu não coloco. Pronto, gente, ó. Troquei o fundo do relógio, troquei a pulseira, tá vendo? Mas eu gosto de um fundo de relógio que fique mais completinho, tipo, que eu consiga ver meus passos, calorias. Então, esse é um fundo de relógio elegante, porém, pra quem gosta de acompanhar aí o treino no dia a dia, né? O treino, que eu não tô fazendo, mas pra quem gosta de acompanhar as calorias e tudo mais, tem uns mais completinhos. Tá aqui um fundo que eu nunca usei. Vou testar esse, ó. Conta a quantidade de passos que você tem que dar pra chegar no objetivo e tal. Eu tenho que mudar aqui os passos no aplicativo. Mas, é isso. Coloquei aqui uma camiseta e um shorts, porque tá calor, gente. Eu tô toda descabelada, porque o ventilador tá batendo aqui sem parar e tá deixando os fios, tudo esvoraçado. Eu tô com um monte de fiozinho novo e eles tão tudo indecente, sabe? Tô tendo que usar mais vezes aquela escova, porque eu sou preguiçosa, gente, pra poder secar o cabelo. Aquele negócio meu que quebrou, no vlog de ontem, que apareceu quebrado ali, salvava a minha vida, porque eu passava ele aqui, ó, na região que me incomoda, aqui por cima, e já ficava de boas. Não sei se eu vou comprar outro ou se eu vou comprar outra escova rotativa. Sabe por quê? Porque a Rebeca se apoderou das minhas coisas. Eu não tenho mais. O secador é desse cachorro, né? Agora, eu não gosto do secador também. A escova rotativa, aquela secadora. E a chapinha, o babyliss, gente, nada dispara no meu banheiro mais. É tudo lá no banheiro da Rebeca, nas coisas da Rebeca. Aí eu tô aqui, ó, pensando. Preguiça secar o cabelo, ele tá calor. Eu vou deixar esse trem secar. Ah, lá, é o barramalho mesmo. Eu fiz tratamentos nele. Daqui a pouco ele tá lindíssimo. Ai, lindíssimo ou altíssimo, né? Vamos com as sortes. Conte com a sorte, Priscila. Conte com a sorte. Gostaria de ter um lugar pra eu ir hoje e que não tivesse chovendo, de preferência? Porque, gente, outra coisa que tava nos meus planos hoje era tomar sol. Mas o sol não compareceu no nosso encontro. Só a chuva, entendeu? Aí o que acontece? Eu queria fazer uma make, ficar mais bonitinha. Mas não, não, tô de cara lavada. A única coisa que eu passo, Brasil, é gloss, porque minha boca é super ressecada. Então eu fico toda hora passando um hidratante daqueles da Nivea, com corzinha. Isso aqui é da Natura. Hidratante, que eu não aguento batomate. Não dá pra mim. E eu queria ficar mais lindinha, mais arrumada pra fazer um vídeo de blogaira de moda. Gente, não sou essa pessoa, entendeu? Eu gosto de moda, eu gosto de coisa de moda. Mas o calor, gente, me impede de usar coisas, assim, extremamente elegantes. Eu sou pessoa simples. Eu gosto de andar chique, de estar numa festa, de ser imponente e tudo mais. Porque até porque eu tenho 1,78m, então eu já sou alta, girafuda. Então, tipo assim, não dá, né? Eu sou alta, girafuda. Então eu já vou aparecer. Gosto de makes bafônicas para a sua certa ocasião, né? Porque a gente não vai fazer uma make bafônica pra limpar o banheiro, Brasil. A gente não vai botar um salto, uma roupa de strass, pra lavar uma vazia, né, minha filha? Você não vai lavar uma área de seu cachorro, onde ele faz xixi, de sapato de salto. Eu não concordo com isso. Acho que conforto vale muito. Então, minha filha, se eu puder ficar de pijama o dia inteiro, eu fico. Se eu não fico, porque eu tenho que aparecer pra vocês aqui. E aí vocês vão ver meus pijamas, tudo. Não vai dar. Mas eu apareço muito de pijamas nos fins dos 20, vocês já viram? Porque eu sou assim, gente. Se eu puder, eu tiro um pijama e ponho outro. Sou igual a Ana Clara. Eu gosto de conforto. Gosto de conforto. Não abro mão de conforto. Mas eu preciso de roupa, porque o carteiro me chama muito, entendeu? Ele é meu best friend. Me chama bastante. Os entregadores da Amazon, minha filha, tem até meu WhatsApp. Eles mandam, dona Priscila. Eles me chamam de dona Priscila. Eles estão chegando. Aí eu falo assim, valeu, eu vou levar o café pra você. Aí, né? Minha gente, aí amigos íntimos no WhatsApp já. Se eu não tô aqui, minha filha, me encontra na rua. Desse jeito que funciona a minha vida. Eu pego criança na escola. Então, a mãe não pode andar pelada, só de camisola. Dá vontade, gente. Tem hora que dá vontade de sair só de camisola por aqui. Sabe a preguiça de vestir roupa? Mas não dá, né? Agora, esse negócio de maquiagem também é outro trem. Gente, eu acho lindo. Eu amo. Eu tenho tanta coisa de maquiagem. Tanto pincel. Tanta parafernália ali. Eu tenho que até mexer. Que eu não tô usando praticamente nunca. Porque é outra coisa que não dá, gente. Se eu tô darretendo de calor, eu não vou passar nada no meu rosto. Porque eu vou... Sabe aquela sensação de pregueira? Pois é, eu prefiro lavar o rosto. Então, eu passo, sim, quando eu preciso. Quando eu vou fazer alguma coisa. Quando eu tenho um ar-condicionado. Quando o clima está propício. Quando eu tenho um compromisso. Mas, normal, no dia a dia, tu vai me ver assim. Com a cara face na fuça lavada. Já fui muito escrava de maquiagem. Antes de eu tomar Roku Tank, minha pele era muito pior. Muito pior do que agora. Mas, agora, eu... Se vai piorando, igual esses dias, já tá começando a me incomodar. Você quer ver uma coisa incrível? Eu tô aqui dentro de casa, com a luz amarela. Tá escura. Então, vocês estão vendo muito mais olheira. Porque o meu rosto tá com muito mais sombra. Se eu for em direção à porta, vou te mostrar. Oi, tudo bom? E olha que o dia não tá iluminado hoje. A iluminação é tudo. O rosto da gente muda. Eu tô com olheira porque eu não dormi bem. Já falei isso. Não vou mentir. Já falei isso, né? Mas, gente, o rosto muda. Entendeu? Quanto mais claro tiver. Porque hoje não tá. Olha só. Mas o rosto da garota muda. Então, meu rosto é assim. Como você tá vendo na claridade. No escuro, tu vai ver sombra. Por isso mesmo que eu tô com um pranin. No caso, eu comprei uma câmera que vai melhorar a qualidade dos vídeos, gente. Assim espero, tá? Acredita e assim espero. Só que não tô tendo tempo de mexer com ela porque eu tô editando vídeo todo dia, todo dia. E daí eu não tenho tempo de errar. Se eu errar e perder um vídeo, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ficar sem vídeo no outro dia. Então, como esse mês eu tô com vídeo todo dia, eu não tô conseguindo trabalhar. Vou ter que mudar a edição. Vou ter que mudar tudo, né? Então, eu preciso tempo pra mexer com a minha câmera nova. Eu acho que vai melhorar muito a qualidade. Vocês vão conseguir ver porque minha casa é muito escura. Uma coisa que eu não gosto é que é isso. Eu acho ela muito escura. Essa sou eu cheia de frizz por causa do ventilador. De cara lavada, cheia de espinha. Só com gloss na boca, tá? De muito pouca cor. E você vê como é que eu sou, gente. E não escura ainda porque ainda não tá claro hoje o dia. Vocês tão vendo? Tá cinza, tá nublado. Claro, vocês vão conseguir ver como que é realmente. Espero poder mexer com a câmera. Ai, tô doida pra mostrar pra vocês. Eu fiz o unboxing dela. Tô doida pra testar. Mas não consegui ainda, gente. Eu não consegui ainda. A única coisa que eu fiz foi tentar filmar as baleias com ela outro dia lá em cima. Mas eu não tô conseguindo porque eu tô com muito medo de gravar. E daí perder os vídeos. E daí não ter vídeo no outro dia. E eu vou ficar desesperada. Então, eu sou pessoa que gosta de cumprir com os compromissos. Acho que durante esse mês de setembro... Ah lá, o vídeo chegou. Deve ser meu marido. Deixa eu ir lá ver. Não vai rolar vídeo com a câmera nova, né? Mas pro mês que vem eu já espero soltar vídeos com a câmera nova. E eu acho que vai ajudar. A minha casa é muito escura. Eu mostro pra vocês, né? De dia, eu saio aqui na minha cozinha. Mas foi escuridão que parece que tá de noite. Dá até pra pessoa, né? Confundir. Mas eu não gosto. Não gosto de persiana. Outra coisa que eu não gosto aqui. Mas já tem ali. Não tem como furar pra botar minhas cortinas. Eu gosto de cortina, gente. Além do aconchego, fica mais escurinho, sabe? Aí não gosta. Não, isso bate no vento. Quebra tudo. Não gosto, gente. Não é pra mim, não. Eu gosto de cortinas. Cortinas mesmo. E a parte que é clara da casa, estoura demais. Porque é muito vidro. Aí o sol bate, reflete, né? Não é legal. Não tem uma iluminação bonita. Lâmpadas amarelas, como vocês estão vendo aqui. Eu gosto de lâmpada amarela. Mas não só lâmpadas amarelas. O meu corredor é totalmente amarelo. Então o espelho ali fica escuro, como vocês viram no vídeo. Mas é o que a gente tem. A gente tem que trabalhar o que a gente tem, né? E fazer o melhor com o que a gente tem. E é o que eu tô tentando fazer, Brasil. É o que eu tô tentando fazer.